Eduardo Calerron, Wellington Devec, levantem-se, meninos. Edu, disserte a respeito. Vamos lá. Rapidamente, você tem 30 segundos pra falar desse vestido. Vai. Ah, é um vestido na renda, francesa, todo bordado com os vidrilhos, com os cristais e os paietês. Perfeito aí pra madrinha noite, somente noite, né? As faixas coloridas com cristal agora que tá usando bastante. As noivas estão optando em deixar os vestidos no mesmo tom e usar a faixa num tom mais escuro ou mais claro, nude, preto ou marinho. Eu posso ser uma convidada sem ser madrinha e usar um vestido poderoso como esse ou não? Lu, aí depende de conversar com o casal, né? E depende da festa, da cerimônia mesmo, né? Ele é bastante glamuroso pela quantidade de bordados, então nem sempre é possível ir pra um casamento como convidado. Como convidado, é. Ficaria chique demais. Wellington, é fake. Sim. Uma pose, aquela foto completa assim que a gente tira do lado noivo e da noiva, uma pose pra gente ficar bem. Maravilha. Se for meninos, um truque. Nunca abraçar aqui, ó. Aqui em cima? Em cima, porque isso levanta o paletó, não fica legal. Sempre as mãos atrás. Ah, é verdade, tá. E se for as mulheres também, a mesma situação. Sempre entrelaçar aqui, nas costas do convidado ao lado. Deixa eu demonstrar no Edu, vem cá, Edu. Sempre aqui. Sempre ali. Isso vai te dar uma postura, um apoio. E o braço, aquele truquezinho pra tampar, de repente, o gordinho, se tiver, ele some no amigo do lado, ó. Ai, pera! Pera! Entendi. Isso é uma postura legal. Outra pose. Uma outra pra convidado é o seguinte, de repente não tem tanta intimidade pra poder abraçar, né? Um pouquinho longe e puxar suavemente o seu braço para trás e jogar aqui, ó, suavemente pra trás. Eu ou o convidado? O convidado, né? Em ambas as partes, isso. Aí joga um pouquinho só pra trás e isso vai dar um pouquinho de postura no ombro. Faz aí também, Edu. E alonga você, tá? E se de repente tiver aquele bordinho no braço, dá uma escondidinha também. Pera aí. Atrás nunca. Não, atrás nunca. Então, beijo. Obrigada, Wellington. Obrigada, Edu. Obrigada, Regina Moura. Obrigada a todos os modelos do Estúdio Desirio Soares, as meninas, Sueli e Jéssica. Obrigada ao Bolo da Lucia, toda a decoração do nosso cenário hoje. E Intermes vai encerrar o nosso dia. E amanhã eu vejo vocês, tá bom? Aqui no Vitrine Revista, às duas da tarde ao vivo, certo? Tudo que você fizer, faça com amor, tá bom? Beijo no coração. 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 Legenda Adriana Zanotto